E aí galera, beleza? Boa noite! Olha Pedrinho de volta aqui na área fazendo um vídeo investigativo. Pensa aí, cara, não sei se é só comigo que tá acontecendo isso, vou explicar agora o que é que tá acontecendo que eu tô achando estranho com esse correio pilantra. Primeiro, queria me desculpar de novo pela demora, mas é assim mesmo, cara, não é todo dia que você tem condições, eu tô me organizando. Como eu falei, muita coisa acontecendo e logo logo esse canal vai tá bombando aí com muita novidade bacana, beleza? Deixa eu dar uma consertada aqui nesse troço. Pronto, fiquei bonito. Então, voltando ao assunto, o que eu queria falar com vocês? Pedir logo pra quem não é que conhece esse canal bacana doido, se inscrever. Quem já conhece, deixar aquele like bacana, apertar o sininho nas notificações e compartilhar esse vídeo pra fazer esse canal ficar gigante. Vamos lá, o que é que tá acontecendo? Eu tô com várias encomendas Epaq, que tá sendo retida pelo correio demorando pra caramba. Eu já tenho encomenda com 60 dias, tava chegando com 16 dias, 17 dias, 22 dias, no máximo 29 dias. Eu tô com encomenda aí que já vai pra mais de dois meses, cara, Epaq, que parece que o correio tá segurando a parte do Epaq a partir desse dois meses pra cá. É até bom que quem tá recebendo em dia, comenta aí, porque aqui, pelo menos no Nordeste, cara, eu tenho muita reclamação aí de Epaq com atraso nos comentários aí, beleza? Então, vamos lá. Quem tá recebendo com atraso, deixa no comentário. Quem tá recebendo rápido, deixa no comentário, que a gente vai ter uma noção de onde é que tá acontecendo o problema desses correios, que eu acho que, enquanto não privatizar, o Brasil não vai ser beneficiado por essa empresa pilantra, que só tem ladrão. Cara, que prejuízo aí, vocês viram, é produto que veio quebrado, é embalagem super amassada. Essa daqui, ó, chegou agora, não sei nem se eu vou abrir, se for abrir eu posiciono melhor a câmera aqui, que é, isso é filamento. É que eu tô falando, cara, chega muita coisa. Vai chegando, chegando, mas é coisa repetida, cara. Não adianta eu tá fazendo vídeo de uma coisa que eu já mostrei. Então, o ponto principal desse vídeo é o seguinte, quem tá recebendo Epaq rápido aí, dá um alô aqui pro canal. E quem que não tá recebendo, também dá um alô, pra mim poder ter uma noção de tempo que tá acontecendo, porque, creio eu, que tá estranha essa história aí de tá demorando pra chegar a Epaq. Eu acho que o correio tá vendo que não recebe os 15 reais, tá entendendo? Tá dando uma segurada pra você comprar no frete R, que no frete R, cara, tudo que eu tô comprando tá chegando. Mesmo sendo coisa que eu já mostrei aqui no canal, beleza? Outro assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte. Graças a Deus, mesmo se eu tá postando vídeo, o canal tá crescendo devagarzinho. Não é um crescimento gigante, esporádico, de muitos inscritos, mas continua na crescente. Logo, logo chega 5 mil inscritos, vai ser, cara, que nem eu prometi. 10 prêmios máximo, com frete grátis. Tudo aqui pelo canal do Pedrinho, que é um cara que vocês sabem. Pobre mais honesto, beleza? O vídeo de hoje vai ser super curto, acho que eu vou abrir aqui só pra mostrar, porque eu mudei de PLA pra ABS, cara, pro seguinte. Porque o ABS, bicho, eu achei ele mais resistente, tá entendendo? Graças a um meu amigo aqui, que me doou um ABS. E como ele me doou, cara, eu usei, gostei. Eu vou até mostrar quando eu abri esse aqui, o que eu fiz com o ABS que o rapaz me doou aí, gente boa. Ele e o patrão dele, me fugiu da memória aqui, como sempre o nome. Mas, cara, agradeço demais. Por causa de você, eu mudei pra ABS e tô conseguindo imprimir, beleza? Vou dar uma pausinha aqui, vou abrir aqui só pra vocês verem o ABS que chegou. E vou mostrar o que é que eu fiz com o ABS que o meu amigo aí, que mandou pra mim. Beleza? É rápido, eu vou só mudar a posição da câmera aqui e volto. Voltei aí, deixa eu estar melhor posicionado. Vamos lá fazer o vídeo. Sim, deixa eu mostrar logo aqui, ó, que eu imprimi com o ABS do meu amigo, que mandou pra mim aí, ó. Iti! Ó só, cara, que show de bola com o ABS ficou. Tá vendo aí, ó? Peça grande. Ficou show ou não? Eu vou dar uma pintura. Tô só esperando chegar a tinta que eu comprei, que é uma tinta própria pra pintar essas peças. Pra ficar massa, beleza? E vamos lá abrir essa caixa aqui. Cara, eu não acredito que eu deixei. Aqui está o espinete. Vou pegar um peço nesses peças. Então, esse aqui é preto. O ABS preto. O ABS vermelho. E o ABS azul. Bom, vamos lá. Deixa eu posicionar de novo a câmera aqui. Pra tentar explicar pra vocês. Opa, tá errado aqui. Ô, meu filho, me ajude aí. Ô, Jesus. Você vê, né? Como eu sou ótimo de regulagem de câmera. Eu queria explicar pra vocês. Ah, Pedro, por que você tá mudando de uma coisa que é melhor, que é o PLA. Você consegue imprimir com a mesa fria. Você consegue descolar menos. Você tem menos doido de cabeça. Cara, é custo, cara. Você vê, eu paguei R$49,00 em cada quilo desse. Um ABS premium. Tá entendendo? Que é da FilamentoABS.com. E, bicho, cara, compensa. No final, compensa. Eu vou testar de novo. Mas eu comprei também o PLA. Tá chegando. Comprei até com o cliente meu que comprou uma impressora minha. Entendeu? Cara, a gente tem que fazer o que é pra economizar. E tipo uma peça dessa aqui, quando é em ABS, se ela cai aqui, ela não quebra, entendeu? E quando é PLA, cara, qualquer coisinha quebra. É muito frágil o PLA. Tá vendo aqui, ó? Show de bola. E fiz com o ABS do menino lá, que mandou pra mim de presente. Me desculpa, cara. Eu joguei fora o rolo, que tava na arrumada que eu dei aqui. Joguei fora o rolo. Esqueci o nome da empresa. E esqueci teu nome não, cara. É porque, bicho, eu tô... Meu irmão, pensa num caba pilantra esse pedinho pra lembrar de nome. É um filho na ela. Beleza? É isso que eu tenho pra hoje, cara. Queria agradecer demais. Não sei se vocês estão percebendo aí. Eu tava um pouco adoentado um tempo desse. Graças a Deus já tô recuperado. Tô conseguindo melhorar. Eu tava meio doente mesmo, cara. E eu não queria passar isso pra vocês, entendeu? Tava doente. Tava perdendo muito peso. E era uma coisa preocupante. Mas graças a Deus, cara, consegui voltar. Eu acredito que vocês estão percebendo aí que eu tô com afeição melhor. E queria compartilhar isso com vocês. Porque eu vi muita gente preocupada comigo. Agradeço demais. Todo mundo que se preocupou. Pedrinho tá bom de novo. Tá em ordem. Tava meio acabadinho. Mas culpa minha. Porque é relixo. Tá entendendo? E é o que eu falo, cara. Se você não se amar. Se você não fizer o que é melhor pra você. O que é melhor pra sua família. O que é melhor pra todo mundo, cara. Você vai só decair. Então, o conselho que eu posso dar pra você é o seguinte, cara. Tá se sentindo bem? Tá se sentindo mal? Procura ajuda. Tenta melhorar. Ver o que tá errado. Se é alimentação. Se é ingerir pouco líquido. Se tá fazendo coisa errada. Graças a Deus não foi nada de errado. Foi coisa minha mesmo. Mais coisa de estresse. Beleza? Agradeço quem se preocupou. Pedrinho. E a partir de agora vai ter bastante vídeo. Não terminei aqui ainda, cara. Porque eu tô com outras coisas fazendo. Mas assim que eu ficar livre. Prometo pra vocês que esse canal vai bombar de novo. Vai ser vídeo em cima de vídeo. Agradeço quem ficou até o final. Aquele abraço. Um cheiro a massa. Fui.